Música Competidores da Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. Brasil ficou em primeiro lugar. Copiou, campeão! Copiou, campeão! Brasil! E presidenta afirma que governo trabalha para enfrentar a crise econômica e atingir o equilíbrio nas contas públicas. Veja também, aperfeiçoar as políticas de emprego e aposentadoria. Instalado hoje o espaço de discussão entre o governo e a sociedade. E ainda mais informação, TVs públicas vão contar com 250 horas de programação inédita em 2016. Saiu hoje a seleção de novos programas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Os competidores da Olimpíada Internacional das Profissões Técnicas foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O Brasil sediou, no mês passado, a WorldSkills e terminou a competição em primeiro lugar. Tomamos o só time! Uma só nação! Copiou, campeão! Copiou, campeão! Brasil! 56 competidores com até 22 anos participaram da Olimpíada das Profissões. Com as 27 medalhas conquistadas, 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, a equipe ficou em primeiro lugar na competição e foi recebida nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O desempenho na WorldSkills foi ainda mais especial para Luiz Carlos, que conquistou o prêmio dado para os participantes que alcançaram o maior número de pontos nas provas. Luiz competiu em tecnologia automotiva e quer fazer um curso superior para seguir carreira na área. Mas para ele, a educação técnica e profissionalizante é um caminho para jovens estudantes do Brasil. Você vai fazer a universidade, você precisa concluir o ensino médio para começar. Então, isso você concilia com o ensino médio, então já junto, você já vai... Você termina o ensino médio, você já tem uma profissão, muitas vezes já tem seu salário, já tem uma direção na vida. E quando você ingressa na universidade, você já está mais preparado. A competição teve 1.200 participantes de 59 países que tinham que fazer tarefas e resolver desafios dentro de padrões internacionais de qualidade em 50 áreas de atuação, como mecatrônica, robótica, carpintaria, jardinagem, moda e design. Foi em casa que o Brasil conseguiu o melhor resultado na WorldSkills desde 1983, quando o país começou a participar da competição, que acontece a cada dois anos. E das 27 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 25 tiveram a participação de profissionais com formação pelo Pronatec. Nós mostramos que podemos ter a melhor educação profissional do mundo. Temos aqui 27 vitórias, 56 competidores, mas, na verdade, a vitória de todos. Isso por uma razão muito simples. Não se conseguem resultados tão fortes, solitários. Resultados tão fortes são sempre solidários. Eles significam que houve um time. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo governo federal em 2011 para expandir e interiorizar os cursos de educação profissional e tecnológica no país e ofertou 8 milhões de vagas até 2014. Nós temos de olhar a questão da formação técnico-profissional de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Daí porque eu acredito, Robson, que a nossa parceria no Pronatec com a CNI, com também os demais representantes das outras confederações, a Confederação Nacional da Agricultura, a do transporte, a dos serviços. Todas elas, elas permitiram que nós tivéssemos sido bem-sucedidos na implantação de um processo que eu considero um dos melhores processos, programas do Brasil, que é o Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil superou países que têm tradição na educação profissional, como Coreia do Sul, Alemanha e França. Numa disputa, o adversário, a qualidade do adversário é importante. Vocês disputaram com países que têm uma tradição na área do conhecimento técnico, na área da tecnologia. Medalista de ouro na área de edificações, o jovem Tiago Blanco da Costa, de 19 anos, é de Bauru. Ele se formou pelo Pronatec e conta que o benefício do Bolsa Família, que a família recebe, permitiu que ele buscasse oportunidades para crescer. Quando minha mãe recebia esse auxílio, eu pude somente estar estudando, me dedicando meu tempo integralmente ao estudo, e foi uma das coisas que me ajudou muito para poder chegar até aqui. Agora, ele tem mais planos para o futuro. Eu pretendo agora entrar numa faculdade, cursar engenharia civil, concluir minha engenharia e abrir uma cultura para mim. Durante o evento, a presidenta Dilma também falou sobre a proposta de orçamento de 2016, enviada ao Congresso Nacional, que prevê um déficit de 30 bilhões e meio de reais. Segundo ela, a previsão das contas públicas para o ano que vem foi transparente. Nós estamos evidenciando que tem um déficit. Estamos sendo transparentes e mostrando claramente que tem um problema. Nós não fugiremos das nossas responsabilidades de propor a solução do problema. O que nós queremos, porque vivemos num país democrático, é construir essa alternativa. Passamos por um momento de dificuldades. As receitas no Brasil caíram, essas receitas não ficarão eternamente em queda. Elas tenderão a se recuperar na medida que o país se recuperar. Nós acreditamos que, neste momento, é possível antever que, num futuro, nós teremos um processo de recuperação, porque já produziu efeitos em alguma das medidas que nós tomamos. Mesmo com essa variação cambial, a inflação tem uma tendência a reduzir-se bastante nos próximos meses. Ao mesmo tempo, a própria desvalorização cambial tem levado a um aumento das exportações. Nós acreditamos que o investimento na área de infraestrutura, que o investimento na área de energia, que o programa de exportações, que não é só câmbio, é também convergência regulatória, e a corpos comerciais com vários países, tudo isso tenderá a levar a uma situação bem melhor no futuro. Mas não estou afastando a necessidade de fontes de receita, não estou. Não estou afastando nenhuma fonte de receita. A presidenta explicou também a importância da reforma administrativa que está sendo desenhada pelo governo. O efeito da reforma administrativa é muito mais melhorar a gestão. Melhorar a gestão tem um efeito indireto sobre recursos, qual seja, torna o governo mais ágil, facilita os investimentos, facilita, por exemplo, diminui a burocracia. É isso que nós queremos. Dilma Rousseff assegurou ainda que os programas sociais estão mantidos. Nós não vamos acabar com o Bolsa Família, nós vamos manter vários programas, como o Minha Casa Minha Vida, não tem o ritmo quando ele está em pico, mas também ele não está a zero. Nós vamos manter o Bolsa Família, continuar fazendo o ProUni, continuar fazendo o Fies. Nós fizemos um esforço para manter as políticas sociais, para quê? Para o Brasil não voltar para trás. A presidenta falou também sobre a atuação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e da equipe econômica do governo. Nós temos o maior respeito pelo ministro. Aliás, por todos os ministros da área econômica, pelo Nelson Barbosa, pela equipe do ministro Nelson Barbosa, pela equipe do ministro Levy. Aperfeiçoar as políticas de emprego, trabalho e renda, além de pensar em mecanismos para a sustentabilidade da previdência social. Temas que foram debatidos hoje, durante a primeira reunião do Fórum sobre Políticas de Emprego. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o IPEA, a estimativa é que em 2050 vão existir no país 68 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso implica em mais gastos para a previdência social. Até junho deste ano, a previdência registrava 27 milhões e 800 mil benefícios pagos para aposentados e pensionistas, além de 4 milhões e 400 mil benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. Desse total, mais de 68% tem como valor de referência um salário mínimo, o que equivale a cerca de 18 bilhões de reais por mês. Os números indicam que as contas da previdência social vão ser cada vez maiores no país. É por isso que foi instalado um fórum para discutir alternativas para o sistema. Pensando isto que é uma nova realidade provocada por uma dinâmica positiva, que é o fato de que os brasileiros e as brasileiras vivem mais. E, portanto, nós temos que pensar o futuro deste patrimônio, que é o sistema previdenciário brasileiro, em cima de dois conceitos muito fortes, que é um conceito da repartição solidária e da relação solidária entre gerações. Representantes do governo, aposentados, pensionistas e trabalhadores também debateram o atual momento do mercado de trabalho, pressionado pelo ritmo mais lento da atividade econômica. Entre as medidas para incentivar o mercado de trabalho está o programa de proteção ao emprego. Por meio dele, as empresas em dificuldades econômicas podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. E o governo complementa metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900 por mês. Vamos melhorar um sistema público de emprego ativo, qualificando toda a estrutura de formação profissional de intermediação de mão de obra. Esta é uma agenda que fará parte a partir da liderança do Ministério do Trabalho. Nós constituímos um grupo de trabalho para, com a participação de todos, as centrais, a representação empresarial, sistematizar essas propostas. Teremos pautas econômicas para os empresários e pautas, com certeza, também para o governo no sentido de suas mudanças econômicas. Valorizo a criação do fórum, valorizo o diálogo entre trabalhadores e empresários e valorizo a possibilidade de melhorarmos o nosso país. O fórum vai continuar promovendo reuniões nos próximos seis meses e o relatório final será apresentado à presidenta em fevereiro do ano que vem. 182 operações de combate à corrupção foram realizadas entre 2003 e 2015 pela Controladoria Geral da União. Em 65% dos casos, o foco do trabalho foi avaliar a gestão de recursos federais repassados a estados e municípios. As ações são realizadas em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público. No primeiro semestre deste ano, já foram iniciadas 15 operações e hoje há 101 investigações conjuntas em andamento. De acordo com a CGU, um dos principais objetivos dessa linha de atuação é agir com rapidez. O Brasil defende a criação de uma plataforma única de gestão agropecuária em todos os países da América. A ideia é debater as medidas fitossanitárias e sanitárias, que são barreiras que buscam proteger a saúde humana e animal, como no caso das pestes. A proposta foi apresentada nesta quarta-feira pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ao participar da abertura da Reunião Interamericana de Sanidade Animal e Vegetal em Brasília. O encontro tem a participação de 36 países. Significa que nós devemos listar os produtos de interesse e aí a ciência, os pesquisadores e especialistas vão elaborar o padrão de análise de risco de como os países devem proceder diante de um risco comum. Imagine que nós estejamos falando de aftosa. Qual é o comportamento do país A do país B do país C? Nós queremos que esse comportamento, que a atitude diante de um risco dessa natureza, ele seja similar ou idêntico entre países. Isso chama-se, então, a harmonização de procedimentos em análise de risco. De acordo com a ministra Cátia Abreu, o sistema comum entre os países americanos vai dar maior transparência e segurança à produção de alimentos. Além disso, vai garantir maior competitividade no mercado global. A produção de petróleo e gás natural no Brasil no mês de junho passou de mais de 3 milhões de barris de óleo por dia. No caso do petróleo, o aumento foi de quase 9% quando comparado ao mesmo mês de 2014. Já a produção de gás natural aumentou 8,5% em relação a julho de 2014. No pré-sal, a produção teve um aumento de 8,4% em comparação a junho deste ano. E foi lançada hoje mais uma etapa da campanha Políticas de Equidade para Tratar Bem de Todos. Desta vez, o foco está na atenção à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Conscientizar profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde para qualificar o atendimento a mulheres lésbicas e bissexuais. Essa é mais uma etapa da campanha Políticas de Equidade do Ministério da Saúde que busca valorizar o direito à saúde de populações em situação de vulnerabilidade. A Conselheira Nacional de Saúde e representante da Liga Brasileira de Lésbicas, Verônica Lourenço, explica os benefícios dessa política para o público LGBT. Essa campanha vem empoderar as mulheres, porque a partir do momento que você se vê num lugar do não preconceito, num lugar de disseminação da sua cidadania, você se fortalece, inclusive para se cuidar, para acessar os serviços, para ir atrás das suas demandas na saúde. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 68 mil mulheres maiores de 10 anos foram vítimas de violências no país em 2014. Nesse total, estão inseridas as mulheres lésbicas e bissexuais, que também são alvos de violências motivadas por homofobia, como revela um relatório desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos. O levantamento apontou que quase 5 mil pessoas foram vítimas de violações de caráter homofóbico no país em 2012, sendo que quase 38% desse total eram lésbicas. A campanha lançada hoje busca qualificar o atendimento e acabar com esses estereótipos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, ressalta que esse é mais um esforço que se incorpora à Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, criada em 2011. Nós não podemos aceitar nenhuma forma de exclusão, nenhuma forma de preconceito. Nós não podemos deixar de cuidar integralmente e precisamos articular lá na ponta os trabalhadores que cuidam da saúde das pessoas, seja nos municípios, seja nas unidades estaduais públicas, seja nos hospitais filantrópicos, enfim, na universidade, aonde as pessoas são cuidadas, elas poderem serem acolhidas e tratadas de maneira integral. O programa Brasil de todas as telas já tem o resultado da seleção de programas para as TVs públicas. 94 projetos foram escolhidos e cerca de 200 canais de TV pública brasileiras, canais públicos de TV, vão receber a programação inédita. Quando leu o edital da primeira chamada pública da linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de todas as telas, Thiago Foreste teve certeza. Tinha uma ideia perfeita para o projeto. O roteirista escreveu uma série de cinco episódios, Cidade Visível. Trata sobre o trabalho escravo moderno. Então ela se passa numa cidade fictícia que se chama Nova Esperança e ela conta a história de cinco pessoas que vão para aquela cidade e de alguma forma acabam caindo em um trabalho degradante. O projeto dele foi um dos selecionados pelo programa que vai disponibilizar 60 milhões de reais e recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial do Audiovisual está cumprindo um papel importante para uma necessidade que a sociedade brasileira vem demandando que é o fortalecimento de toda essa área pública de comunicação. Fortalecer o que? Uma programação de melhor qualidade, mais diversa, mais atraente e que o público reconheça ali uma contribuição cultural para as famílias e para as pessoas que assistem. Muito mais que uma ideia na cabeça e uma câmara no ombro, os idealizadores de cada um dos 94 projetos selecionados tiveram que atender a perfis de programação definidos no edital. 200 canais da TV pública brasileira de todo o país vão receber 250 horas de programação inédita a partir do ano que vem. O programa atendeu projetos de todas as regiões do país e prezou principalmente pela qualidade e diversidade. Foi uma iniciativa em parceria do campo público de comunicação, as TVs universitárias, as TVs comunitárias, as TVs educativas e culturais e os produtores independentes de todo o Brasil. 22 projetos dedicados ao público jovem, 36 ao público adulto e 24 ao público infantil foram selecionados. É o caso do projeto dessa roteirista de uma produtora goiana. Ela produziu uma série inspirada nos livros do autor francês Júlio Verne. Tratam do amadurecimento da criança nessa fase da primeira infância. E aí a gente usou os temas lúdicos, as histórias fantásticas do Júlio Verne, são ponto, são o cenário dessa história. O programa Brasil de todas as telas conta com o apoio da empresa Brasil de Comunicação, que também vai veicular durante a programação os projetos vencedores. A EBC está ajudando a fazer o processo disso, agilizando todos os processos de seleção, trabalhando junto com a SERP, dando instrumentos para que isso aconteça. As acrobacias no céu são a marca registrada da Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos da Força Aérea Brasileira já participaram de mais de 3.600 apresentações. E no desfile de 7 de setembro, a Esquadrilha vai se apresentar pela primeira vez com novos aviões, os Super Tucanos. No céu, sete aeronaves e sete pilotos. Em terra, todos os olhares voltados para cima. A Esquadrilha da Fumaça chama a atenção por onde passa. O grupo, que também recebe o nome de Esquadrão de Demonstração Aérea, EDA, já fez apresentações em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países. Nós ficamos mais próximos ao público, levamos a imagem institucional da Força Aérea Brasileira e em muitos casos, quando viajamos para o exterior, a imagem do nosso Brasil. Essa história de fazer apresentações no céu começou há 63 anos no Rio de Janeiro, quando instrutores de voo da antiga escola de aeronáutica treinavam acrobacias nas horas de folga. A ideia era mostrar aos cadetes a capacidade e segurança dos aviões. As apresentações fizeram tanto sucesso que foi criado um grupo oficial. Nascia, então, a Esquadrilha da Fumaça. De lá para cá, foram mais de 3.600 apresentações. Nós temos várias atribuições, entre elas, demonstrar o produto da nossa indústria aeronáutica, que é uma das poucas no mundo que tem esse padrão de excelência. A Esquadrilha da Fumaça Brasileira é a segunda mais antiga do mundo. As primeiras apresentações eram feitas nesta aeronave de origem norte-americana. Depois vieram as francesas e, a partir de 1982, a equipe passou a usar apenas aviões nacionais fabricados pela empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Hoje, a Esquadrilha tem 11 A29, conhecidos como Super Tucanos. Eles chegaram há dois anos e trouxeram mais potência, capacidade e autonomia para os voos do grupo. É uma aeronave mais moderna. Por exemplo, ela tem a cabine pressurizada, trazendo ao piloto um conforto maior na hora de executar as acrobacias. Ela também possui maior potência no motor. Os Super Tucanos também são utilizados no monitoramento do espaço aéreo brasileiro. Ela é responsável pela defesa das nossas fronteiras e também a defesa da Amazônia, do pré-sal. Nós utilizamos essa aeronave para a interceptação de aeronaves que entram no espaço aéreo em clandestinidade. Atualmente, 13 pilotos fazem parte da Esquadrilha. As apresentações dos fumaceiros, como são conhecidos os pilotos do grupo, duram 35 minutos. No ar, eles são capazes de fazer até 50 manobras diferentes. E este ano vai ter novidade para o 7 de setembro. Pela primeira vez na história do desfile, as acrobacias vão ser feitas com o Super Tucano. Ano passado, as aeronaves desfilaram pelo céu de Brasília, mas os pilotos não fizeram manobras porque ainda estavam testando os novos aviões. Acrobacias à parte, a Esquadrilha também é famosa pela fumaça que sai das aeronaves. No ar, elas formam corações e podem, inclusive, aparecer em formato de mensagens. O funcionamento é semelhante a uma impressora. As sete aeronaves, alinhadas e com velocidade constante, são programadas para jogar fumaça, respeitando alguns intervalos. A mensagem deixada no céu pode ser vista a 3 mil metros de distância, por milhares de pessoas em terra. Ah, e a fumaça é ecologicamente correta, não polui o meio ambiente. Ele tem um reservatório de óleo, um óleo específico para a fumaça, que fica nas asas. Quando o óleo se mistura com o ar quente, que sai pelo escapamento, é que ocorre a queima, aquela vaporização imediata com o calor e forma o traçado de fumaça. Para ser um fumaceiro, é preciso trabalhar na Força Aérea Brasileira. Será aprovado por um conselho e ter, pelo menos, 1.500 horas de voo, sendo 800 horas como instrutor. Os novos integrantes passam por um curso teórico e prático para aprender a manobrar os supertucanos. Cada piloto pode ficar no grupo por até 5 anos. O sentimento de fazer parte dessa equipe, eles mesmos descrevem. O sentimento é muita satisfação, é um orgulho realmente poder participar de uma equipe como essa. É uma família que a gente chama, a família da fumaceira. É um trabalho de muita responsabilidade, mas também de muito orgulho, muita honra por poder representar a Força Aérea e o Brasil nesses eventos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Fique aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Fique aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal, 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 a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma